Oi, gente! Hoje... Hoje? Hoje, amanhã, é o primeiro dia de aula da... Ai, gente, eu tô muito ansiosa, e ela também, eu só não vou mostrar ela agora, porque é uma e meia da manhã, e ela já tá dormindo, né? E eu tô acordada ainda, por quê? Porque eu vou separar o material dela, a roupa dela e tudo mais, e vou mostrar aqui pra vocês. Ela tá voltando pra escola, né? Comer de ano e tal, e ela vai pra uma escola nova. Então, tipo, ela tá muito ansiosa, e essa escola, eu amei essa escola, eu acho que é muito legal. Eu vou mostrando ao longo aqui, né, do tempo pra vocês, como amanhã vai ser o primeiro dia, não vai dar pra me mostrar tanta coisa. E vocês devem estar se perguntando, mas Agnes, pra que arrumar o material dela tão tarde, né? Pensando que eu vou ter que acordar 6 horas da manhã. Por quê, gente? Porque eu estava fazendo um live, né? Hoje eu fiquei na rua o dia inteiro, que eu tava resolvendo umas coisas aí, né? Eu cheguei, fiz live, e terminei quase agora, e é isso aí, vou separar o material dela agora, e a roupinha. E esse aqui é o material da Aiko, tem coisa aqui dentro da mochila. Pra quem viu meu vídeo, né, da leitura, vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu tô mostrando, né, eu fazendo essa compra aqui e tal, então essa é a mochila dela, essa aqui é onde ela vai levar o lanchinho, que eu acho que amanhã ela não vai levar lanche ainda, mas, né, enfim. E esse aqui é o novo material que eu não mostrei aqui no YouTube ainda, mas é da Onda Pro, e tem muita coisa aqui, gente. Muita, muita, muita coisa. Olha isso. Tudo isso? E aí... Olha que bonitinha. Eu amei essa tesourinha, é muito bonitinha. Mas, enfim, eu vou separar aqui algumas coisas que eles pediram. E aí tem algumas coisas que eu comprei que ela não vai precisar levar, então, enfim, vou deixar de lado. Eu vou ter que comprar mais material depois, porque, tipo, tem aquela coisa, né? Ah, tem que comprar papel sulfite, tem que comprar cola, tipo, a cola pra ficar na escola, tem que comprar tela de pintura, os negócios assim. Tem muita coisa na escola, tem até aula de balé, inclusive, ela tem uma roupinha de balé, só que eu vou mostrar aí no outro vídeo pra vocês, tá? Quando ela for fazer balé, porque a aula de balé vai começar de verdade, né, na escola em março, então eu mostro pra vocês. Gente, separei alguns materiais aqui, e quem viu meu vídeo lá, né, comprando material, viu que, tipo, eu comprei essa tesoura aqui. Só que ela tem essa aqui também, né? E aí, essa aqui é de plástico e tal, e aí o que eu pensei? Eu vou colocar ela pra usar, né, essa, que é mais segura também, precisa de plástico e tal. Essa aqui, como é de metal, ela também é sem ponta, só que, né, ela é muito novinha, então eu vou colocar ela pra usar essa primeiro, e quando essa quebrar, né, e depois de alguns anos também, que eu acho que não vai quebrar, mas enfim, depois de uns anos, ela começa a usar essa aqui na escola. Mas é bom que vai ter materiais novos pra usar em outros anos, então é isso, é economia. Enfim, então ela vai levar essa, eu vou abrir o estojo, colocar as coisinhas nesse estojo, a cola bação dela é essa aqui, aí o apontador vai ser o da Onda Pro, que é esse aqui vermelhinho, esse aqui também, da Onda Pro, ó, eu achei muito bonitinho esse lápis, olha isso, todo enfeitadinho. Aqui canetinha, massinha, também precisa de giz, borracha, eu vou colocar essa rosinha ou azul, não sei, pra ela usar, tanto faz. Lápis de cor, tinta guache, né, aquarela, eu vou ver se ela precisa, vou ver agora aqui no negócio, senão esse aqui vai deixar de lado, eu acho que ela só vai precisar na aula de arte, senão agora, mas eu acho que eles pedem. Bom, gente, é, acabei de ler e vai precisar de três lápis, canetinha de 12 cores, que é essa aqui, um lápis de caixa de 40, nossa, 40, 24 cores, que eu já tenho também, borracha, apontador com coisinha, né, pra guardar, é, cola bastão. A massinha de modelar, eles pediram, só que com 12 cores, eu só tenho essa de 6, então eu vou ter que comprar outra. Como eu disse, eu vou ter que comprar outros materiais, né, tipo, eu acabei de ver que precisa de caderno de broxura também, pequenininho, que ela não tem, e outras coisas, tipo, pra anotação e, enfim, várias coisas ainda eu vou precisar comprar, e até algumas coisas do material principal, que é, tipo, a massinha de 12 cores. Então eu ia falar pra vocês comentarem aqui no vídeo se vocês querem um vídeo comprando esses materiais, e aí depois mostrar pra vocês, então eu acabei de ter aqui. E deixa o like. Dá like! Não esquece do like. Agora voltando aqui aos materiais, a tesoura também, e olha aqui, gente, eu cortei aqui, porque, tipo assim, a gente olha essa tesoura aqui e fala, não corta, mano, de plástico. E olha como ela cortou bem isso aqui, olha aqui, olha o corte dela. Gente, ela cortou muito bem, que eu não vou conseguir filmar e cortar aqui pra vocês ao mesmo tempo. Mas, enfim, tá faltando ainda bastante coisas. A tinta, sim, ela vai usar, só que não essa, ela vai usar de tubo, que eles estão pedindo. Então essa aqui ela não vai poder usar, eu vou guardar pra ela brincar, ou se não pra ela usar futuramente na escola, se eles pedirem. Mas, enfim, o material que ela vai usar por enquanto são esses. Pera aí, pera pra lá. São esses aqui, o estojo dela. Os cadernos que ela tem são esses aqui. Esse é o caderno de desenho, né, que eu tinha comprado pra ela. Tem adesivo e é o caderno de desenho comum, né, que a gente tá acostumado a ver. E os cadernos broxuras foi esses dois que ela tinha escolhido, né? Que é do Harry Potter, eu ainda fiquei muito emocionada que ela pegou. Mas, enfim, só que esses, eles pediram caderno de broxura. Só que ela ainda tá aprendendo a escrever, né, gente, essas coisas. Então, tipo, esse caderno que não vai usar. Que pena. Eles pediram caderno só pra anotação e de uma cor específica. E ele é menorzinho, né, aquele que é assim, sabe? Então esses cadernos ela não vai usar agora, né? Vou deixar guardado pra um próximo ano. Mais economia. Gente, eu abri o estojo da Aico e olha que lindo. Nossa, tipo, num saquinho ele não parece ser tão bonito assim. Dá pra ver que é bonito. Mas, tipo, fora do saquinho ele dá um tchan, não sei. Muito bonito. E ele é de duas divisões, então o que que eu vou fazer? Canetinha eu vou deixar no pacotinho dela mesmo. Porque esse aqui dá pra tirar e colocar de novo que ele cola. Já testei. Esses daqui vão ficar numa parte aqui. E esses lápis na outra. Que é isso que eu fazia na escola, fica bem organizadinho. Augusto é uma porcaria, mas é o que temos pra agora, né? Inventei de gravar esse vídeo de mais alugada. Fazer o quê, né? Fazer o quê, né? Bom, gente. Deixa eu virar aqui pra ficar mais bonitinho, né? Vou colocar aqui as coisinhas. Isso aqui eu não abri ainda. Ah, deixa eu mostrar a tesoura pra vocês. Ó. No papelão, né? Ó. Tipo, vai muito lisinho. Ó. Cortou já. Eu não confiava muito nessas tesouras de plástico, mas o pessoal fala que cortava mesmo e corta. E essa cola da Eca é muito bonitinha, né? Ai, bonitinha! Vou colocar aqui junto com os lápis, tesoura também, apontador também. E a borracha, eu escolhi a rosa, porque ela gosta de azul também, mas ela gosta muito de rosa. A Eca, ela gosta de rosa e roxo. Então, peguei a borracha rosa pra ela usar primeiro. O lápis de cor. Vamos abrir. Vamos abrir! Uhul! Abrir. Nossa, que da hora esse lápis. Ele é meio escuro, ó. Não tinha visto, não. Ele é meio escuro, esse ponto dele. Olha, que bacana! Bonitinho. Ó, gente, colocando as coisas no estojo, ele até fica maior, tá vendo? E ele nem tá cheio ainda, tipo, tem muito espaço. Ó, é que os lápis estão aqui. E é isso, ó, gente. Tudo separadinho, bonitinho. E tem muito mais lugar ainda, isso é muito bom. Então, é isso. A mochila da Aiko é essa aqui. Muito linda, maravilhosa. Tem dois espacinhos e tem lugar pra colocar a garrafinha, que ela vai precisar levar também. Aí já vou mostrar também a garrafinha que eu vou colocar, que é minha. Deixando bem claro aqui. Eu ia colocar essa aqui, que é dela, né? Pra ela levar. Tava até com água aqui, que ela tava tomando. Mas essa garrafinha aqui é dela, que eu comprei, enfim, recentemente pra ela. Só que não cabe ali, né? Então eu vou colocar uma garrafinha que é mais fininha e que é térmica. E tem um canudinho. Essa aqui também tem canudo. Ela é mó legal, essa garrafinha aqui. Ela é assim, abre, aí tem um canudinho aqui e ela pega até lá embaixo. É muito boa essa garrafinha aqui e cabe bastante água. Só que não vai caber na mochila dela, né? Então, eu vou colocar uma garrafinha que é minha. Que eu vou emprestar pra ela. E o bom é que ela é térmica, então dá pra ela levar água geladinha, já que ela gosta de beber água gelada. E cabe certinho ali. E outra coisa que eles pediram foi uma necessaire com zíper. Eu vou usar essa aqui que a minha dentista me deu. E, né, escovinha, passo de dente e um squeak. Que eu acredito que é essa garrafinha aqui que eu tava falando pra vocês. Pra ela tomar água, né? E eu lembrei que na coisinha de lanche dela, vem uma garrafinha. Né? Vem essa aqui. Ia combinar super, né? Com a mochila dela. Aqui, ó, do ladinho. Porém, essa aqui, tipo, eu acho que eu vou colocar só pra ela tomar suquinho, coisas assim, ó. É bem bonitinha. Só que a Aiko não vai levar o lanchinho amanhã. Por quê? Porque ela vai comer na escola, né? Eles têm o lanchinho deles. E ela vai levar esses lanchinhos nos dias que ela vai ficar mais tempo na escola. Porque ela vai ter aulas, né? Que eu falei. Então, se ela sentir fome e tal, aí ela vai ter o lanchinho dela. Bom, então vamos lá. Vou colocar já as coisinhas aqui na bolsa, né? Por enquanto vai ser só isso e isso. Porque não tem o caderno ainda e algumas coisas que precisam. Então, por enquanto, ela vai começar com isso. E ao longo do tempo eu vou comprando. E esse ao longo do tempo vai ser essa semana, entre essa semana e semana que vem. O estojo e a canetinha já foi colocado aqui na bolsa. Isso aqui é... É saco. Do uniforme dela que eu queria mostrar pra vocês. Eu comprei essa calça aqui, ó. Que é desse tecido aqui que eu esqueci o nome. Aí tem tudo, tipo, o nome da escola aqui e tudo certinho, né? Aqui é a camisetinha e aqui é uma bermudinha que também tem o nome da escola aqui. Essa aqui é uma camiseta de manga longa. Só que esses dias tá fazendo muito calor. Mas, ai, ai, isso porque você comprou a camiseta de manga longa? Porque não tinha a de manga curta. Começou agora as aulas, então, tipo, os pais já foram lá e comprar tudo que tinha. Então, o que tinha pro tamanho dela, por enquanto, era essa de manga longa. Aí o que a moça da escola me falou? Primeiro, amanhã, como é o primeiro dia e tal, e não tem a roupa ainda, Ela usa a camiseta branca com, né, alguma parte do uniforme de baixo. E aí, quando tiver, né, a manga curta disponível, aí eu vou lá e compro e aí eu uso o uniforme inteiro certinho. E agora eu preciso dormir, né? Vou tomar um banho, tirar a maquiagem, dormir. E amanhã estou de volta aqui. Bom dia, gente. Já amanheceu. E eu tenho uma novidade pra contar pra vocês. Eu não dormi. Eu fiz uma live no TikTok pra mim não dormir, porque eu ia dormir 3 horas da manhã, assim, posso perder o horário. Então, eu preferi ficar acordada em vez de perder o horário. Agora são 6 horas da manhã em ponto. E agora eu vou acordar e dar um banhinho nela. E eu já mostro ela pra vocês. Ó, quem já tomou banho e tá acordada. Tá bem acordada? Sim, agora eu vou tocar de roupa e vou tomar banho. Ô, você já não tomou banho, não? Tá dormindo ainda. Já tá quase inteira a trocada aqui. Tô colocando o tamanho do pé. Eita. Colocou o sapatinho. Eu vou arrumar essa cara aqui de virada também. E vou prender o cabelinho da Aiko. Cabelo dela cheio de marca aqui, não sei porquê. Gente, eu vou passar isso. O que? Passar isso, tá doido? Em você. Eu vou... Agora fica quietinha pra mamãe prender esse cabelo. Abaixa a cabeça. Meu primeiro hoje de dia de escola. Tá feliz? Tô. Boa cara de sono. Olha a minha hora. Minha hora? Minha hora é agora, chegou. A hora chegou. Baixa a cabeça, baixa a cabeça. Então... Baixa a cabeça. Senão você vai perder a hora. E sim. Que linda! Já nos arrumamos. Agora eu vou tomar meu caputino. A Aiko vai tomar mamazinho dela, né? De café da manhã. E daqui a pouco já estamos saindo. Uma pergunta. Tipo, eu odeio café. Eu não gosto de bala de café. Eu não gosto de nada de café. Porém, eu gosto de caputino. Alguém aí é assim? Só que eu não me senti assim, tão excluída. Porque tipo assim, eu não gosto de café. Eu não gosto de nada de café. Porém, caputino eu gosto. Só que aqueles caputinos que vêm de potinho, sabe? Aí de máquina, às vezes, alguns eu não gosto. Mas tem... A maioria eu gosto também. Porque, sei lá, mistura o chocolate com um gostinho diferente. Olha! Tomou quase tudo já. Faz um brinde, vai. Tchê, tchê. Terminamos nosso café da manhã. A Aiko não vai comer alguma coisa. Porque ela não costuma comer tanta coisa de manhã, né? Então, ela só vai mamar. Aí, a partir dos outros dias, ela vai começar a comer mais. Ou dar uns pãozinhos pra ela, né, Aiko? Ai, gente. Até acostumar o estômago dela de novo a comer de manhã. Porque, até então, ela só tava mamando, né, Aiko? Então, é isso. Então, hoje o café da manhã dela vai ser esse. O meu eu quase não como de manhã. Então, eu nem tomo, tipo, caputinho de manhã, gente. Comprei recentemente pra eu começar a tomar. E uma coisa que eu quero falar é que hoje a Aiko vai de carro, né, Aiko? Infelizmente, eu ainda não dirijo. Então, meu pai vai ter que levar a gente. E aí, depois dessa semana. Hoje é quarta-feira. Aí, semana que vem, a partir de semana que vem, ela vai começar a ir de perua pra escola, né, Aiko? De perua? O que é perua, meu Deus? Aquele, gente. Aquela vã que você pegava antes na outra escola, lembra? Não tô lembrado, não. Colocar o cinto, né, é importante, né? Fala, usem cinto, crianças. Usem cinto, crianças. Olha que garota mais segura de si. Tá feliz? Tô. Eu tô feliz! Agora sim, estamos saindo de cinto aqui. Usem cinto, galera. Meu pai não quer que filme ele, mas eu vou filmar. Eu não quero falar com bandeirantes, com ninguém, na frente das câmeras, tá bom? Aiko ali atrás. Toda bonitinha. Logo, logo vai estar com o uniforme completo e vai estar onde vai lá com o uniforme completo. Mas é isso. Estamos saindo um pouquinho antes da hora, por causa que, né, pico. Agora, às sete horas da manhã, a gente tá indo porque, caso esteja a trânsito e tal, ela entra na real, oito horas, né? Mas pode entrar a partir de sete e meia, então tá tudo certo. Acabamos de chegar e chegamos dez minutos mais cedo. A gente tem que esperar, né, Aiko? Ela tava toda animada pra já chegar e já entrar na escola e tal, mas vamos ter que esperar. Pra não ficar intocada dentro do carro, a gente decidiu sair. Aí tem uma pracinha aqui e a gente vai dar uma volta na praça até abrir a escola. E aí, depois vai abrir e nós vamos sair andando. E só a mochila ali, vai deixar ali? É verdade. Quem saiu na mochila, vê se pode. É, só bagunça. Acabou de abrir a escola e agora ela vai, gente. Ai, meu Deus. Então vamos lá, né? Dá a mão pra mamãe. Bora. Dá a escadinha aqui. Ela ficou rodeando ali, é que eu não filmei pra vocês, mas ela ficou dando voltinha ali naquele redondo ali, ó. Tudo bom? Vamos! Vem com a tia. Vamos lá. Ai, meu Deus. Deixei meu bebê na escola. E é isso, gente. Agora eu vou deixar vocês aí com uns videozinhos que foi gravado pela professora. Pra vocês verem como foi o primeiro dia de aula da Aiko dentro da escola mesmo. Mais um lugar, vou, vou, quero, 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 vou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Red, Aiko. Pica, pica. What color? Red. Red. Excelente, Aiko. Tchau! 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 Agora chegou a hora de tirar a Aiko, ela já tá vindo ali atrás. Eu vou mostrar pra você, ó, toda feliz, gente. E aí? Tá feliz? E é isso, gente. Agora vamos embora, vamos almoçar. Né? Tá com fome? Tô até suada lá de todo que brincou, aprendeu, né? É. E é isso, gente. Então deixa o like se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, minhas redes sociais... E ativem o sininho. Sim, ativem o sininho e minhas redes sociais de Aiko tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Não se esqueça de seguir a gente lá. E é isso, gente. Um beijo. Tchau, tchau.